Galera, aqui quem fala é que tô hoje no BR, se inscreve no canal, vai deixando o like e bora pra mais um vídeo Galera, aqui quem fala é que tô hoje no BR, tô mais uma vez aqui pra trazer um vlog pra vocês Tá eu, esse eu, e mais esse aqui Tômos aqui num carro que foi de algum personagem bíblico Eu fiquei sabendo que esse carro aqui foi dos 11 discípulos, só que Jesus dirigia E 4 vinham de passageiros e os outros que sobravam lá, os outros 11, os outros 6 ou 7 eu acho Nem empurrava o carro, entendeu? Mas é isso, eu tava aqui fazendo vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos a ela Melhor ou não? É, claro né Vou pensar pra esse parque, tá aqui vendo o parque, quem aqui ó Já vi aí, consertaram mesmo, consertaram Quem disse que milagre não acontece? Como é que vira esse parque? Glória, até fim, mano Já era a hora Achei que a minha galinha é criadente, mas esse parque não ia sair do lugar, é trancado Né? É que o carro aqui morre mais que não sei o que Olha, rapaz, que tamanho de lombada que essa aqui, cara, é pra avião, cara Os caras acham que eu vou passar por algum avião essa lombada aqui, só pode Ainda bem que tá em 3 e pião, ainda bem que nós tá em 3 homens, velho Por quê? Se o carro morrer, dois empurram direito É, tá bom Eu vou ficar aqui sem resolver lá atrás e empurrar Meu bicho, que porra Se o carro morrer da gente, porra, vai embora Eu moro junto Você vai comprar uma GoPro, porra Tem que comprar Aí colocar ali, ó, fica suado Ah, mano, eu vou lá no banco, mas tá ligado Ali é a máscara, se eu supor Minha máscara tá aqui É Eita, pega Dá multa Mas não dá Ah, não, é só você entrar no estabelecimento Só você entrar no estabelecimento Nós tá aqui no S3 Olha Do olho Estamos Olha onde o coisa do trabalho O carro tá cantando ressuscita-me, velho Tá difícil, hein Ressuscita Serente Isso é maldade, velho O carro tá cantando ressuscita-me, cara Porque o carro morre, velho Não sei se é eu que sou ruim, não piloto Caralho, velho O carrinho, vamos vir pra porra, velho Tô sendo percebido Ele tá pegando, você ficou preto, eu também É que você tá pegando o som de mim Caralho, velho Cadê eu? Só a nossa sombra, velho Só a sombra De... Vou colocar gasolina, porque senão daqui a pouco eu vou ter que achar o próprio ponteiro do carro Só que a gente se inscreve aí Mas não dá, mano Se eu clicar em voltar, para o vídeo, não para Para Mas pode parar, hein Enquanto a gente se inscreve aí A gente se inscreve aí Eu tive que ser forte demais pra te ver naquela situação Eu tive que ser forte demais pra te ver naquela situação Dá suspiro na minha cara, me jogaram no chão pra provar que sou mais José E meia essa multidão, mas o palhaço é o seu próprio circo Vão dizer que eu sou mito, quantas vezes me jogaram no lixo ainda resito Toda essa escuridão, e só só em meio a multidão Eu lembro que o senhor olhou pra mim e eu te disse assim Já se comporta quando eu não estiver mais aqui O vento da devida decidiu te levar pra longe de mim Que o senhor esteja em um bom lugar A vida não tem fim quando vencemos o começo Tudo nessa vida tem um preço, mas Deus me olha lá De cima, espero que o senhor se orgulhe ainda Eu sinto lá no fundo tanta tristeza, ainda tenho forças pra vencer o mundo Eu tinha aceitado a solidão, espero que você entenda porque sou tão frio As vezes foi que eu fui despedaçado mil vezes no avô As vezes ainda aguardo rancor, ó meu Deus peço por favor Me mostra o caminho do amor, ainda sinto dor, que saudade do meu avô Sei que ainda não sou perfeito, porque faço as coisas do meu jeito Mas Deus me olha lá de cima Mas Deus me olha lá de cima